A maior parte dos agricultores e empresários rurais brasileiros conhece ou já ouviu falar da helicover parmígera, uma espécie de lagarta exótica que se alimenta de mais de 200 espécies de plantas e que no Brasil provocou um prejuízo enorme na safra de 2013 e 2014. Depois de uns três anos tocando terror pelo país afora, nos últimos tempos essa espécie parece que sossegou. Ela ainda está por aí, ainda causa danos, mas além da pesquisa ter encontrado armas e manejos mais eficientes para o controle dessa lagarta, provavelmente ela acabou encontrando por aqui inimigos naturais que certamente estão ajudando no controle. É o caso dessa vespa que emergiu de uma lagarta dessa espécie que a gente achou dentro de uma alface americana que foi comprada no mercado uns dias atrás. Essa vespa é uma parasita de lagartas muito comum na natureza e que trabalha de graça sem a gente ver. Basta a gente não atrapalhar muito, que é justamente o que a gente faz quando a gente usa inseticidas não seletivos. Mas olha o poder dessa lagarta. Eu estava acompanhando essa lagarta aí que está do lado direito da imagem e ela estava dentro dessa caixa de plástico rígido. Eu cheguei para trocar o alimento dela e não encontrei ela dentro da caixa. Comecei a procurar, encontrei ela no chão e aí virando a caixa eu acabei encontrando um buraco no plástico. Olha só. Ela mordeu a caixa por dentro, fez um buraco e escapou. Olha o buraco aí. Agora imagina o que uma lagarta dessa é capaz de fazer numa plantação de alface, numa lavoura de amendoim, né? Então a gente precisa ficar atento. Ela está por aí ainda e ela pode causar muito estrago. Conversa com um agrônomo que você conhece para ver o que pode fazer. Hoje em dia já existem ferramentas químicas e biológicas muito eficientes para o controle dessa lagarta e você certamente não vai levar um susto com ela se você usar essas ferramentas direitinho. Ok? Boa sorte aí para você!